meu amor da minha vida, estou muito animada, mais uma semana e última semana do nosso mês das marcas fizemos aí desde o comecinho do mês até essa última semana desse mês, cada semana uma marca e foi muito legal, eu gostei muito de fazer esse mês com vocês, esse mês das marcas, vou estar fazendo mais vezes se vocês quiserem, claro, e essa semana também iniciando com produtos Eudoras, já comenta muito aqui embaixo meu amorzinho da vida, se você gosta da Eudora, se você é uma revendedora, se você é uma consumidora se você é uma admiradora, comenta muito aqui embaixo se vocês tem algum produto, qual produto vocês me indicam tá bom? E já deixa o like do amor, né? Já deixa o like do amor dessa semana maravilhosa aí só com a Eudora se inscreve no canal também, porque nós temos playlist aqui, Eudora, você que é uma revendedora principalmente, né, revendedoras que precisa passar dicas aí pras clientes e tals você pode pegar os vídeos e encaminhar pra elas, tá bom? então vamos começar, se é muito base de papo, porque eu tô ansiosíssima pra essa resenha aqui hoje nós vamos testar a base da Lina Secrets, que quem me segue no Instagram, inclusive você já posta com o meu Instagram, tá? se você ainda não me segue, você já posta lá e me seguir postei que eu tava muito, querendo muito a base da Lina Secrets e finalmente encontrei uma revendedora maravilhosa e eu fui lá e peguei com ela uma base, e está aqui essa maravilhosa, ó eu confesso que eu queria a linha completa, mas tá tudo em falta, gente a paleta entrou em falta, a esponjinha está em falta eu queria pelo menos a base, a esponjinha, mas a esponjinha também tá em falta, então fiquei muito adiada aí aos poucos eu vou comprando e venho trazendo pra vocês a resenha dos produtos da Lina, tá? ela vem na caixinha assim, ó, tá vendo? ó, bem bonitinho, tá meio amassada, porque faz quase um mês que eu comprei isso daqui então você me valoriza, tá bom? Porque eu esperei esse tempo todo pra fazer resenha e vamos ler um pouquinho a exclusiva tecnologia Secrets combina óleos de rosas e vitaminas que nutre a pele, possui a ação antioxidante e auxilia a formação de colágeno muito bom a base Secrets Hidra Glow contém ácido hialurônico de última geração que deixa a pele hidratada e radiante como uma pétala ai, bem nina isso, né? Bem nina essas palavras possui cobertura natural, permite construção de camada, muito bom sem craquelar e acumular nas linhas faciais, com sensação confortável resultado obtidos através de testes de eficácia percebida modo de uso, com a ponta dos dedos ou um pincel para intensificar o resultado aplique em todo o rosto e pescoço, fazendo delicadamente aí na frente aqui vem Hidra Glow ácido hialurônico base líquida Nina Secrets, minha maravilhosa eu falei para vocês que eu sou muito fã, né? da Nina Secrets e a Eudora nessa parceria eu fiquei louca porque eu quero tudo e são produtos em conta, sabe? Eu não achei tão caro, tem produtos muito mais caros na Eudora então eu achei um preço bem acessível, eu paguei se eu não me engano ai, não lembro, gente, não lembro, mas eu vou deixar o preço aqui embaixo, tá bom? direto com revendedora ó, a embalagem é lindíssima, eu achei essa embalagem maravilhosa tem aqui a Nina Secrets e o símbolo da Eudora aqui embaixo, gente, achei muito bonita, olha olha, é muito cara de Nina a minha cor que eu consegui, foi difícil de encontrar o meu tom mas eu tenho essa base aqui da Eudora, ó, que dá muito certo na minha pele e aí eu fui me baseando nessa cor parece que chega mais perto, né? fui me baseando nesse daqui, que é a Beige Escuro 1 aqui é uma paleta bem legal de tons, que dá pra você se encontrar melhor ali e aí eu cheguei aqui na 75, que eu espero muito que dê certo e a esponjinha, eu vou aplicar com a esponjinha de um lado e com o pincel do outro a esponjinha, como eu disse pra vocês, não tinha da Nina, tá tudo em falta as esponjinhas dela mas eu tenho essa esponjinha preta aqui, que também é da Eudora, tá? também é do catálogo da Eudora, ela é bem macia, eu gosto muito dela inclusive, quando eu comprei ela, eu comprei junto com essa base aqui, ó e uns outros produtinhos da Eudora, que vocês vão ver no decorrer da semana é o que eu tenho da Eudora, é maquiagem então aqui, ó, vou espalhar com esse de um lado a minha pele já tá cuidada, tá com hidratante, já tá tudo certinho é só passar a mesma base e vamos lá, que eu tô ansiosa vou ver aqui um pincel limpo, pra gente aplicar depois um pincel pincel Kabuki, ó, peguei esse, tá limpinho, tá vendo? vou deixar ele aqui e vamos lá, vou abrir ela tem 30ml, tá? Ó, 30ml de produto é um tamanhinho normal, um tamanhinho legal esse daqui eu acho que também é 30ml, deixa eu ver é, esse também é 30ml então, ó, eu vou aplicar desse lado aqui primeiro, vou aplicar direto não vou aplicar muito, porque eu quero construir camada então, esse tampo assim, ó, eu acho que tá legal, né? deixa eu pegar aqui o meu meu espelho, ai, que cheirosa ela é cheirosa, gente hum, tem um cheirinho bem suave gostosinho ó, trouxe vocês mais perto aqui de mim e vamos lá eu coloquei bem pouco, ó, tá vendo? bem pouquinho mesmo mas dá até pra colocar um pouquinho mais ela é muito leve mesmo, ó muito leve, muito muito fina, sabe? é uma base fina e o tom parece que deu certo, né? ó essa camadinha bem ralinha que eu fiz realmente não cobriu absolutamente nada, né? porque ela é uma camada ela é uma base leve mesmo, isso é dito na base vou colocar mais um tanto ó vou colocar mais um tantinho bom esse tanto aqui já é o tanto que eu uso aqui no meu dia a dia porque eu não gosto muito de reboco, né? o tom parece que deu certo mesmo, gente fiquei feliz né? e o fundo que eu gosto já vimos que ela é uma base hidratante, né? não é uma base no efeito mate, né? ela é uma base hidratante dá pra notar também ela é bem brilhosinha, ó vendo aqui também de perto no espelho dá pra ver que ela tem bastante brilho é o glow, né? o glow que a Nina fala então eu colocaria, óbvio eu que tenho pele oleosa eu colocaria um pó por cima ó ficou assim daria pra colocar até mais uma camada mas eu gosto mais assim tá? eu não gosto tanto de tanto reboco vamos ver com o pincel? porque às vezes o pincel ele deixa uma cobertura mais pesadinha, né? porque com a esponjinha ficou assim, ó aqui sem aqui com ainda parece bem as minhas marcas aqui né? vendo daqui também, ó do espelho tem uma cobertura muito leve eu só noto que tá com a base por conta do tom mesmo, né? mas dá pra ver mesmo que eu tô com a cobertura bem leve bem sutil, ó eu acho que a base ainda tá um pouquinho escuro mas tudo bem depois com pó dá certo bom, vamos pro outro lado agora com o pincel vou fazer a mesma coisa vou colocar um tantinho pouco aqui com o pincel ó coloquei esse tantinho aqui que eu vou tentar aplicar no rosto todo vamos ver se dá uma cobertura maior ou não, né? não no rosto todo, né? só nessa parte ó, coloquei assim vamos lá porque ela dá uma pequena oxidada eu percebi tá vendo? porque ela fica mais clara porque ela já tá mais escura é, com o pincel ela dá uma cobertura maior mas isso também é super natural, né? a esponjinha ela deixa mesmo um aspecto mais natural, né? mais sutil e o pincel é mais reboco mesmo ó eu achei que só com esse tanto de base, ó cobriu bem e ela é uma base hidratante ela não é uma base mate, não ó eu colocando a mão aqui eu sinto a base, ó transferindo no meu dedo aquela outra que eu tenho da Eudora ela já é mate eu amo aquela base essa da Nina ela já é hidratante, né? e é mais puxado pro braço hidratante mas não me incomoda não porque depois eu venho com pó então tá tudo bem ó com aquele tanto de base que eu coloquei eu achei que com o Kabuki cobriu mais do que com a esponjinha vocês acharam também? mas eu gosto depende da ocasião se eu quero uma make mais uma pele mais pesada eu sempre venho com o Kabuki se eu quero uma coisa mais dia mais leve eu venho com a esponjinha ó vou passar mais um pouquinho de base por cima porque o meu abanador eu vou ver se ela seca um pouco mas eu acho que não porque a proposta dela não é sem mate, né? a proposta dela é hidratante mesmo por causa do ácido hialurônico o glow que a Nina colocou, né? na base então ela quer uma pele mais brilhosa mais iluminada sinto muito ó aqui que eu passei aquela hora ainda sinto muito a base ó transferiu no meu dedo aí o que é mais escuro que os outros dois ó transfere porque ela é hidratante, tá? não espere que uma base hidratante não irá transferir porque vai porque é uma base molhada é uma base hidratante aí você vai e coloca o pó por cima ó vou colocar mais um pouquinho aqui de base pra cobrir, ó coloquei esse tanto vou aplicar mais uma camadinha então com o cabuque eu coloquei mais pra gente ver como é que ele fica na pele é, esse lado aqui realmente ele não marca linhas eu tenho linhas, né? não tá embaixo dos olhos embaixo dos olhos eu tenho linhas ele não marcou ó deu muita cobertura olha a diferença com o cabuque duas camadas deu uma cobertura ótima ó e eu ainda tô achando que ela tá um pouquinho mais escura que o meu tom vocês não tão achando, ó que o meu colo, né? eu se uso bem difícil, né gente? comprar base por catálogo é sempre um tiro no escuro não adianta é um tiro no escuro o que eu fiz? como eu fui comprar base da Natura eu fui na loja da Natura e testei todas as bases então ficou mais fácil mas nesse caso aqui é por catálogo mesmo ó ficou assim né? então a gente vê aqui uma cobertura mais pesadinha e aqui uma cobertura mais leve e ficou ótimo essa cobertura mais pesada ó realmente ele não risca sabe? cobriu bem eu gostei mas eu ia gostar muito mais se ela fosse mate porque minha pele é oleosa mas eu comprei porque eu amo a Nina eu acho tudo dela bom amo a Eudora e eu queria testar também com vocês aqui vou passar mais uma mão aqui desse lado então tá a gente conseguiu ver a diferença, né? de uma pele de um lado aqui mas com menos base, né? uma pele mais simples com duas camadas e aqui uma pele mais reboquinho, né? que o pincel dá mais um reboquinho então eu vou passar mais uma camadinha com o pincel agora desse lado apliquei, gente ela tá muito molhada sério é uma base muito molhada muito molhada se eu falar pra vocês que não tá me incomodando eu vou estar mentindo e eu sou muito sincera aqui, né? tá me incomodando sim essa sensação de molhado porque todas as minhas bases são mate porque eu tenho pele gordiosa, né? então essa base ela tá me incomodando por ela ser bem molhada olha só ela tem realmente o glow que a menina fala, né? o brilho, ó e ela é uma base hidratante ela é uma base hidratante ela não é uma base mate, não ó, eu vou tirar aqui da sobrancelha que veio aqui vou esperar um pouquinho pra ver se seca porque ela tá bem molhada olha só como é que ela tá ai, gente vou ter que colocar um pó aí ah, com certeza tira aqui da sobrancelha e vou tirar da boca também sempre bem, né? eu não vou nem colocar o papel de transferir porque ela vai transferir óbvio porque ela é a base hidratante, né? então óbvio que ela que ela vai transferir a pessoa que tem uma pele seca ótimo vou passar uma esponjinha por cima, tá? só pra ver se assenta um pouco essa esse molhado ó vou colocar a esponjinha assim pra ver se a base assenta melhor porque ela tá muito molhada é uma melhorada, né? bom, amores eu não vou fazer o teste do papel de transferir porque ela vai transferir já falei isso aqui segunda vez que eu falo ela vai transferir porque ela é uma base hidratante tá? vocês tão vendo daí o brilho que ela tá dando ó ela é bem brilhosa assim porque ela tem o efeito glow que a menina deixa bem escancarado, né? hidra de hidratante e glow de quê? de luminosidade então ela é uma base molhada mesmo pra quem tem a pele aí seca vocês vão amar essa base eu já não curto tanto porque minha pele ela é oleosa mas óbvio eu quis comprar vou ficar usando ela vou colocar um pó por cima e tá tudo certo, entendeu? mas mostrando pra vocês em questão de tom de cobertura realmente ela é uma base que dá pra construir camada ela é uma base que fica muito bonita na pele a gente tá vendo daí ó que ela fica bem bonita né? o tom eu achei que chegou mas ainda ficou um pouquinho escuro comparando aqui com o meu colo ó tá vendo? que parece que ela ficou ainda um pouquinho escuro mas o pó que eu tenho aqui da Eudora ele é mais claro então vai chegar aí numa cor legal entendeu? mas no quesito de tons de cobertura ela realmente promete tudo eu só não compraria outra dela porque ela é hidratante tá? se ela fosse mate eu até compraria outra mas por ela ser hidratante eu não vou comprar outra não vou morrer com essa base aqui mas eu quero o resto do kit eu quero esponjinha eu quero a paleta eu quero batom então pra vocês que tem uma pele oleosa pense bem antes de comprar tá bom? pensem bem antes de comprar eu comprei porque óbvio eu queria quero ter a linha completa da Nina porque eu amo a Nina ela é uma inspiração forever pra mim a gente já não compraria outra porque minha pele é oleosa então pra mim seria gastos desnecessário comprar outra dessa então eu vim aqui mostrar questão de tom cobertura esse glow que ela promete a hidratação que também promete e tudo é bem verdade é uma base hidratante tem um glow bonito uma cobertura boa que dá pra construir camada se quer uma pele mais leve você consegue uma pele mais carregada você consegue também a esponjinha deixou um aspecto mais natural e o pincel kabuki deixou uma coisinha mais reboco então eu gostei dos dois porque varia aí da forma que a gente quer no dia se a gente quer uma coisa mais leve uma coisa mais reboco eu gostei eu gostei muito da base porque ela não mentiu tudo que ela prometeu ela realmente cumpre tá? e se você tem pele oleosa você veja se você quer ter 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 porque é da Nina igual eu ou se não ou você prefere comprar uma base mate igual essa daqui é mate ultra mate eu amo tá? a minha cor é a bege escuro 1 e eu adoro porque ela é realmente mate não precisa nem passar pó com essa base mas é isso meu amor vocês gostaram do vídeo? comentem aí se vocês gostaram comentem por favor se vocês já tem essa base quem tem essa base aí comenta o que vocês acharem a opinião de vocês é muito importante tanto pra mim quanto pra outras seguidoras outras leitoras aí que vem aqui nos comentários ler as opiniões então comentem se você tem o amor que chegou legal na sua pele e o que você achou dessa base na pele de vocês tá bom? não esquece de deixar o like do amorzão se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal porque estamos a semana toda com vídeos Eudora então já se inscreve fica por aqui fica por dentro da semana Eudora que eu acho que vai ser muito legal muito bacana no Instagram também pra gente conversar eu vou postar uma foto bem linda dessa base lá no Instagram então vão lá deixa um coraçãozinho na foto se ela também não seguir e é isso amiga um beijo no coração nossa semana tá só começando e amanhã a gente se encontra de novo amanhã tem continuação dessa make aqui te espero beijão até lá e aí e aí e aí